Aleluia, glória Jó como ainda pode adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas eu não adoro pelo que Ele faz Nem mesmo por bem materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente te adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito sejas O nome do Senhor A ilha honra A ilha honra Jó como ainda pode adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas eu não adoro pelo que Ele faz Lembrando por bem materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente te adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus me deu Deus me deu, Deus tomou Bendito sejas O nome do Senhor A ilha honra 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 Glória Glória Aleluia Glória Aleluia Glória 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 Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh